Vamos lá... Maldives... Disney... Ajuda o maluco que tá doente! Procurar... A perna está proibida de me ajudar! Olá, meu chique! Eu me conheci! Eu chamei meu rei, gente! Eu tô querendo viajar, viajar, viajar! Mentiroso! Oi, galerinha! Galerinha, isso tudo é uma brincadeira, mas uma brincadeira de verdade. Estou eu aqui organizando o futuro da nossa família, né? Algumas coisas que eu tenho que organizar. E me deparei com uma situação que a Pérola Reis é a única que vai poder resolver, gente. Tô aqui com os passaportes, tava aqui organizando algumas coisas futuras nossas. E me vi que o passaporte da Pérola, gente, não está mais valendo. Eu vou fazer o quê? Ou seja, a Pérola não pode viajar! A Pérola não pode sair do Brasil, a Pérola não pode. Ela tá proibida! Pena! Pra isso, ela vai ter que ir lá na Polícia Federal resolver esse Pérozinho aqui, né? Comigo, né gente? Que eu vou resolver pra ela. Mas ela tem que ir junto, né? Pra comprovar que ela é minha filha, tudo certinho. Porque senão ela não pode mais viajar, galerinha. Vou lá contar pra ela e vamos com a gente, porque vocês vão acompanhar tudinho aí comigo. Tá bom! Como é que funciona toda essa parte burocrática aí que só a pessoa consegue resolver? Bora lá! Pérola! Hey! Oi! Tá fazendo aula? Tá fazendo aula? Tô! Que aula que é essa? Tô! Que linda! O Pérola! Professora! O Pérola! Gente! Eu tenho que conversar com você, filha! E eu tenho uma notícia não... Ah, professora, é essa aqui? É! Eu tenho uma notícia não muito boa pra você. Oi, professora! Eu sou da Sofia! Oi, Sofia! Tudo bom? Eu tenho uma notícia não muito boa pra você. A mamãe estava programando umas viagens, umas coisas e eu me deparei com a situação. Você não pode mais viajar. Por quê? Você está proibida de viajar. Por quê? Porque as suas coisas estão vencidas. Olha o que aconteceu, gente, ó. Pra vocês verem. Eu estava lá colocando os dados da Pérola. Olha aqui que bonitinha a Pérola o dia que foi tirar foto. Chorou, né, Pérola? Ai, que coisa mais linda. E aí, filha, ó. O que que tá escrito aqui, ó? Não sei. 6 de setembro de 2022. Ou seja, o seu documento de viagem está vencido. Vencido! E pra isso, você precisa saber onde? Na Polícia Federal. E aí, a gente vai ter que passar lá. A gente vai ter que lá ver a sua patina de balé. A gente tem que fazer um monte de coisa e resolver isso aqui. Bom, gente, chegamos aqui agora em frente à delegacia da Polícia Federal. Pérola é agora, hein? Bom, gente, o meu passaporte tá vendido. O Thiago tá bem só o da Pérola Reis que não vale mais nada. Porque como ela é criança, o prazo é bem curto de validade. Porque, né, é perigoso e tal. É até certo eles fazerem isso pra eles terem um controle certinho, né? De que a criança tá viajando legalmente junto com o pai, junto com a mãe, junto com o responsável. Então, eu acho certo, muito legal evitar qualquer tipo de coisa que possa acontecer de ruim, né, filha? Então, é o seguinte, galerinha, não pode filmar, né? Quando a gente vai na delegacia nesses lugares, a gente não pode ficar filmando. É proibido. Eu vou lá, vou resolver isso com a Pérola, vou levá-la lá pra provar que ela tá que linda inteira pra renovar o passaporte dela, né, filha? E depois eu volto aqui pra contar pra vocês, tá bom? Vamos lá, então? Vamos lá resolver isso? Bora, vamos. Dois mil anos depois. Bom, galerinha, fui lá na Polícia Federal. Peguei todas as informações. É mais simples do que eu imaginava. Primeiro passo é eu entrar no site da Receita lá do que eles me deram da Polícia Federal e poder fazer a solicitação de um novo passaporte pra Pérola. Ou seja, Pérola, se você passar no teste, você vai continuar podendo viajar, tá bom? Ah, isso eu vou passar. Aí você vai ter que ir presa. Mentira, não vai presa, não é brincadeira, é brincadeira, gente. Então, eu vou entrar no site, vou fazer tudo certinho. Mãe, se você não puder viajar, eu vou escondir tudo na mala. Você vai escondir na mala? Boa ideia, hein, filha? Vou chegar lá em casa, vou fazer todos os processos que eles me explicaram certinho. Aí eu preencho o formulário, faço a solicitação, depois a Pérola tem que voltar aqui, fazer a comprovação de que ela tá junto comigo, né? Que ela tá aqui certinho, pra aí eles darem a segunda via do passaporte. Então, vai demorar um tempinho pra ficar pronto seu passaporte novo, hein? Tá bom? Mas vai dar certo, tá ok? Tá. Certinho? Vamos embora, então? Bora, galerinha, então vamos embora. Bom, galerinha, já cheguei em casa, já preenchi tudinho que precisava aqui no site da Polícia Federal pra solicitar um novo passaporte da Pérola. Ah, bom. Deu tudo certo, galerinha, deu tudo certo, viu filha? A Pérolinha tá aqui, gente, a Pérola já dormiu, já acordou, já jantou e agora tá na hora de tomar banho, viu filha? Ó, princesinha, a mamãe preencheu. Prontinho, minha filha. Ai, que coisa mais linda. Ó, a mamãe preencheu, emitiu a guia e agora o próximo passo é você comparecê-lo lá na Polícia Federal pra você provar, de novo, pra você provar que você está aqui. Combinado? Aham. Enquanto isso, gente, vai ter que esperar um tempo, né? É tudo muito sério, é tudo muito sério, viu gente? Então, pra Pérola poder voltar lá, tem que eu, a Pérola e o papai. Tem que nós três juntos, sabia filha? É, é muito burocrático. Mas enfim, galerinha, deu tudo certo e agora a gente já pode se organizar pra poder fazer, né, a viagem que a gente tá esperando. Mas logo, logo vocês vão saber. É isso aí, meus amores. A gente tá aqui agora com essas fofuras, ó. Olha como é que tá grande esse bebezinho aqui, gente. Olha o tamanho que tá, Mel, gente. Tá enorme. Olha o tamanho da LOL também, gente. Ai, meu Deus. A Mel é a cara da LOL, né, filha? Quer ver como é que elas brincam de esconde-esconde? Vai, filha. Corre, corre. Corre, Deus. Fica vendo, gente, como é que elas brincam de esconde-esconde. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Ó, ó a Mel correndo também. Vem, vem, Mel, vem. Vem, vem, Mel. Vem. Vem, Mel. Vem, vem. Não. Mel. Vamos todo mundo correr que ela corre atrás da gente. Vamos. Vem cá, ó. Ó, ó. Você vai ver. Ó, a mamãe vai correr que ela te vai levantar. Você vai se cantar. Vai, então, vamos lá. Tá. Vai, Mel. Corre, 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 corre. Vem, Mel. Vem, vem. Vem. Melzinha. Vai, Mel. Vai, Mel. Vai lá, gente, ó. É que eu não vai. Não. Não. Ela não sabe. Ela não sabe. Ela não sabe, né? Brincar de esconde-esconde. A LOL sabe. Vem, Mel. Olha que coisa mais linda, gente. É. Que coisa mais linda, gente. Vem. Mel. Você também é coisa linda. Fofura, gente. Ela não sabe brincar de esconde-esconde ainda. A gente tem que ensinar ela, né, filha? Tem que ensinar ela a brincar de esconde-esconde. Eu que tava empurrando a bunda da LOL. Depois de muito bate-boca... Bom, galerinha, garota aqui do meu quarto. Tava empurrando as coisas. Porque vocês sabem, né? Que agora eu posso viajar, posso fazer tudo. Gente, sabe o que eu acho? Eu acho que eu tenho que ir lá no policial de novo. Você ficou com medo de entrar lá na polícia? Fiquei. Por quê? Porque eu fiquei. Ah, você não tem medo, não. Os policiais são pra ajudar a gente. Gente, eu morro de medo de polícia. Não, não precisa ter medo. Eles são bonzinhos. Então pergunta aqui se a galerinha gostou do seu vídeo de hoje. Se você recebe de beijos, cancione, tchau, tchau, até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau, tchau.